Bom dia pessoal, hoje vamos falar um pouco dos benefícios da folha da banana além de conter fonte de fibra para ajudar na digestão e promover a saúde intestinal da galinha e também além de conter uma boa quantidade de água ajudando a manter as galinhas hidratadas elas fornecem também vitaminas e minerais essenciais como o potássio e a vitamina A e a folha também pessoal pode ser usada como cobertura do solo, folha seca ajudando a manter o chão seco e limpo também pode pôr, dependendo do lugar que você mora, seja sítio fazer um galinheiro com cobertura das folhas para manter a sobra e reduzir o estresse térmico na criação e também pode servir como material para as galinhas se escarem, promovendo um comportamento natural e reduzindo o tédio esses são alguns benefícios da folha pessoal, além do tronco que serve para a vermifugação das aves também como nossos avós usavam também, como não tinha muito remédio na época e aí tá pessoal, esse é o ninho novo que eu coloquei, já acostumaram para o ovo e é isso aí pessoal, esse foi mais um conteúdo informativo sobre a folha da banana né os benefícios que ela traz na criação de aves entre outros e depois vou falar um pouco do tronco, mas por hoje foi só esse vídeo aí espero que todos fiquem com Deus, até o próximo se puder se inscrever, se inscreva, eu agradeço muito e é isso aí, até mais